Mais uma vez saindo estofados, mais um trabalho, acabou de chegar, tirar o tecido azul e colocar o tecido preto, ok? E aí eu vou filmar o antes e depois eu mostro depois pra vocês como ficou, ok? Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau 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 Tchau